Mais um jogo difícil, mais uma oportunidade que nós temos de tentar desenvolver o nosso trabalho. A gente sabe que é início do campeonato, mas as perspectivas são boas, bom início. E os resultados, mais do que os pontos, os quatro que nós somamos, nos dão confiança de que é possível acreditar. E nós que estamos aqui no dia a dia, nós acreditamos que esse time pode evoluir. E cada jogo que a gente tiver que jogar, vai saber que é uma decisão, um campeonato muito curto. Portanto, você tem que somar pontos, 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 para chegar entre os quatro. Se começar mal, é complicado depois. O jogo vai ser só um detalhe e a gente vai tentar fazer com que essa oportunidade a gente possa aproveitar da melhor maneira e tentar somar pontos.